Boa noite, galera! Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus e a todos vocês que vocês têm me dado esse sucesso. E a partir de agora, cante comigo ao vivo! Essa é pra todos os vaqueiros queridos do meu sertão e do Brasil inteiro! Já fui um vaqueiro novo e hoje estou quase acabado Com 69 anos, faz um mês que estou prostado E o doutor disse ao meu povo que eu estou desenganado O doutor disse ao meu povo que eu estou desenganado Eu quero mandar um abraço todo especial para o meu amigo Gildo, Rogério, Júnior e Gerlano do grupo Três Irmãos Campeiei 60 anos brincando de mundo afora Quem já fui ano passado e quem estou sendo agora Dessa saudade que eu sinto me mata antes da hora Dessa saudade que eu sinto me mata antes da hora Já saí pra tantas festas, hoje eu não posso sair Bebi muitas pingas boas, dia e noite sem cair E hoje eu só vejo remédio sem poder mais engolir Hoje eu só vejo remédio sem poder mais engolir Só luzando de saudade eu dou adeus a minha cela Peço pra minha família que se tudo é guardiela Pra recordar das carreiras eu já dei um dado nela Pra recordar das carreiras eu já dei um dado nela Adeus, porteiro e canzela, estribaria e bebida Adeus, currais, adeus, campo, cercado, pate e corrida Ah, se Deus ainda me desce mais alguns anos de vida Ah, se Deus ainda me desce mais alguns anos de vida De tudo na minha vida eu tenho recordações Adeus, queridos vaqueiro e colega dos meus sertões Fiquem brincando por mim nas festas de apartações Fiquem brincando por mim nas festas de apartações Adeus, é banho de gado que engorda e com capim Conservei com tanto gosto e hoje estou quase no fim Quem será de hoje em diante quem vai lhe zelar por mim Quem será de hoje em diante quem vai lhe zelar por mim Só luzando de saudade eu dou adeus a minha cela Peço pra minha família que se puder guardiela Pra recordar das carreiras eu já dei um dado nela Pra recordar das carreiras eu já dei um dado nela Doa Deus a meu cavalo lembrando a vontade dele Já que Deus quer me matar também deve matar ele Pra ninguém ver outro homem pega boi um dado nele Pra ninguém ver outro homem pega boi um dado nele Adeus meu querido filho que foi meu melhor amigo Adeus minha velha esposa e rainha do meu abrigo Se fosse pelo meu gosto vocês morriam comigo Se fosse pelo meu gosto vocês morriam comigo Meu patrão estou chegando no momento derradeiro Bota a vela em minha mão e me perdoe se fui grosseiro Receba como lembrança o último adeus de um vaqueiro Receba como lembrança o último adeus de um vaqueiro O aumento do meu caso Oh 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 Amém! Música